Alguém seja caído, será sempre o Espírito, o centro do meu coração. Boa na Júlia, boa na Júlia. Boa na Júlia. Eu sei que você já não gosta de mim, eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou. Mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim. Boa na Júlia. Boa na Júlia. Boa na Júlia. Boa na Júlia. 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 Boa na Júlia. Boa na Júlia. Quem sabe o que é ter e perder alguém? Quem sabe o que é ter e perder alguém? Quem sabe o que é ter e perder, alguém Sem a dor, eu senti Quem sabe o que é ter e perder, eu não tenho Quem sabe o que é ter e perder, eu não tenho Quem sabe o que é ter e perder, eu não tenho Quem sabe o que é ter e perder, eu não tenho Quem sabe o que é ter e perder, eu não tenho A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te errou, só queria amar Me dá o paz dessa força, sim Mas como vinha, plantou seu amor Por ar, perdi Eu te errei, eu te errei Eu te errei, eu te errei Eu te errei eu te errei Eu te errei